Salve, salve pessoal! Hoje a gente vai fazer um vídeo muito bacana que o pessoal está me pedindo, que é como montar um terrário para um jabutinho filhote. Não sei se você sabe né, mas o jabutinho é muito forte, bem resistente, mas já quando ele tem uma certa idade avançada. Mas nos primeiros um ano, um ano e pouquinho aí, ele já acaba sendo mais frágil, principalmente quando ele vem do criador bem filhotinho. Essa é a fase que você precisa ter umidade, temperatura, substrato, tudo isso muito bem controlado para não correr risco de dar algum B.O. aí, de dar algum problema e o seu jabutinho ir morar no zoológico do papai do céu. Então pensando nisso, vou ajudar você a como montar um terrário todo controlado para um jabutinho aí viver durante um, dois anos tranquilamente. Fechou? Então para mostrar para vocês, eu vou trocar o meu terrário que já está bem velho. Ele acompanha o Flash desde quando ele veio morar comigo aí, quase dois anos. E antes disso foi um terrário de cobra, então ele já está bem acabadinho aí. Vamos montar um terrário novo e eu vou tirar esses equipamentos para a gente utilizar nesse outro terrário. Então acompanha a gente aí, bora? Vamos! E aí 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 Vou explicar agora para vocês tudo o que eu fiz. E aí E aí E aí E aí E aí Ela é uma par 20 vermelha halogênica, então eu consigo deixar ela ligada 24 horas, tá? Aquecendo não vai interferir pra ela em questão de iluminação, porque os réplicos não enxergam o comprimento de onda vermelho, né? Pra eles é como se tivesse, tipo, a luz do luar mesmo. E eu deixei em uma extremidade, justamente num canto que é pra fazer um gradiente de temperatura, do ponto quente pro ponto mais frio. Tô usando de substrato nesse terrário, chip de coco, com fibra de coco, com pó de coco. Faça um belo de um mix aí, tá? Pra parecer que fosse um chão de floresta, uma terra, porque o Flash adora se enterrar, fazer, cavar buracos, tá? Isso é muito bom pro seu jabuti, por dois motivos. Um, enriquecimento ambiental, vai ter cheiro, textura, ele vai conseguir se enterrar e tudo mais. E dois, pra ele absorver a umidade, tá? Os quelônios costumam absorver muita umidade do ambiente também. Então, o fato dele se enterrar num substrato que segura lá a umidade, que, né, que tá bem úmido, já ajuda ele a se hidratar. E quelônio, que não é bem hidratado, tem problema, né? Já, não sei se você já viu o nosso vídeo aí, como hidratar nosso jabuti. Tô pondo aqui no card, dá uma olhada. Mas lá eu tô falando sobre a importância da hidratação pros jabutis, fechou? Pode dar uma olhada que eu tô usando aí, como se fosse uma banheira, né, um bebedouro, bem grande, pro meu jabuti entrar. E isso é bem importante ter no seu terrário. Então, não é legal você ter um bebedouro que seja pequeno, onde ele só consiga beber água. Eles gostam muito de tá entrando na água. Se hidratam pela cloaca, então é importante ter um bebedouro bem grande, assim, nesse estilo. E o último utensílio, acessório aí, que eu coloquei nesse terrário, é uma toca que eu fiz com vaso de fibra de coco prensado. Eu cortei, fiz uma abertura, que eu tô usando ela mais como uma estrutura, pros pôr o substrato por cima, como se fosse uma toca, uma caverna, assim, sabe? Eu acho que fica bem bacana, fica um visual bem bonito, e o nosso jabuti vai ter uma toca bacana pra tá entrando. E aí nesse terrário também, você vai perceber o fundo dele, né? Esse fundo, eu fiz como se fosse um background com fibra de coco prensada, um tapete de fibra de coco, tá? É bem bacana esse tapete, ele é bem bonito, deixa uma textura bacana, é mais pra um visual mesmo, tá? Ele também deixa passar ar, ele é fininho, ele é bem tranquilo, então não atrapalha tanta passagem de ar. E se eu precisar de mais passagem de ar nesse terrário, uma circulação maior, esse terrário tem uma abertura, que eu vou mostrar pra vocês aí, vou estar colocando um insert aí. Essa abertura eu posso desparafusar e parafusar pra deixar uma ventilação bem bacana aí. E o pessoal da semana, ele já faz o terrário com uma abertura assim pra jabuti, já pensou nessa questão da circulação de ar ser maior, vai ter uma umidade maior no terrário do jabuti, e às vezes acaba precisando, beleza? E não para por aí não, uma coisa que é fundamental pra terrários de jabuti, é a lâmpada UVB, beleza? Eu tô usando uma lâmpada UVB tubular, que ela pega o máximo possível aí de comprimento do terrário, e ela é 5.0, beleza? Própria do jabuti, mas ó, se não eu substituí o sol pro seu jabuti. Mesmo com a lâmpada, pelo menos umas duas vezes por semana, é muito interessante, muito bom o seu jabuti tomar um sol. Bom, galera, é isso aí. Qualquer dúvida que você tiver sobre montagem do seu terrário, do seu jabuti, qual animal que for, pode deixar aqui nos comentários, tá bom? As suas dúvidas eu respondo, ou qualquer coisa, me chama lá no Instagram, arrobavela do Thay. Então é isso, pessoal. Não se esquece de se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Isso aí, você já sabe. Se esses vídeos estão te ajudando, se o meu canal tá fazendo sentido pra você, deixa o seu like e ajuda a gente, beleza? Se não tá, pode dar seu dislike, pode ir e tamo junto. Fechou? Então é isso. Um beijo pra vocês e... Fui! Fui!